Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole, não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir. E se acomoda que hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla no canal. Quem diria, né? Pois é. Finalmente nós temos uma data pra quando a última expansão do jogo vai chegar. Entre outras notícias que eu sei que não vai agradar muita gente, tá? Outras vão. Eu quero a opinião de vocês no final. Vou dar meus pitacos aqui. Peço que, por gentileza, já compartilhe o nosso conteúdo com quem vocês acreditam que possa gostar do tema, né? Pô, gosta de Valhalla? Tem um colega que curte também? Manda pra ele, cara. Que é novidade. E toda novidade, né? É bem-vinda, né? Embora tem uma aqui que... Bom, enfim, vamos lá. Se você puder avaliar a oportunidade... Ou melhor, a possibilidade, né? E oportunidade também. De ajudar a gente com o grupo de membros, tá? Se torne um membro do canal, ajudando o Liu com um valorzinho muito pequeno, cara. Todo mês você faz total diferença. E tendo sim aí a oportunidade de trocar ideia comigo, no nosso grupo especial pra membros, tirar suas dúvidas. Vai ser muito legal ter você comigo, tá? Galera, vamos lá. Sem mais enrolações, o que que tá acontecendo aqui? Acaba de divulgar, e o Ubisoft acaba de divulgar, uma atualização de conteúdo pós-lançamento do game. Entre eles, né? A questão da nova DLC, do último capítulo, né? Que vai ser lançado ainda. A data oficial. Algumas novidades de gameplay. E o que eu acho... Bom, vamos lá. Eu vou por partes. Aqui, vocês podem depois ler sem... Eu vou deixar o link na descrição, vocês podem ler de boa, porque eu vou direto o que nos interessa. Aqui, basicamente, eles estão contando tudo o que eles colocaram no game, desde que o game lançou, tal. Foram dois anos de conteúdo aí, tal, e pipipipopó, né? Beleza. Aí, o que que a gente quer? É isso aqui, ó. Vamos lá. O último capítulo. No dia 6 de dezembro. Galera, já tá aí, confirmado a data. Deixa eu ver até que dia que vai cair aqui. Deve ser uma terça. Aí, confirmado. Terça-feira. Na primeira terça-feira de dezembro, dia 6, nós vamos lançar nossa última atualização de conteúdo para Assassin's Creed Valhalla, finalizando dois anos incríveis de suporte pós-lançamento. A atualização do jogo 1.6.2 vai incluir mais conteúdos empolgantes para o game, incluindo o último capítulo. Uma conclusão íntima e tocante para a saga de Eivor. Este epílogo vai amarrar algumas das histórias desenvolvidas durante o jogo e oferecer uma conclusão para o tempo que você passou no clã do Corvo. Aqui a gente tem uma imagem agora oficial, tá? Onde nós vemos Eivor e Eivor. Por estar com o tapa-olho, claramente é Odin, mas com os trajes do clã do Corvo, né? Eu não sei o que eles vão fazer aqui. A gente vê a Eivor no traje do clã do Corvo também, porém todo avançado, enquanto ele está no traje base para diferenciar aqui. Mas, claramente, Eivor está trocando uma ideia com Odin. O que isso vai ter? O que vai rolar? Eu não faço ideia, mas eu estou bem curioso, tá? E dia 6, com certeza, dia 6, nós vamos jogar juntos em live assim que o conteúdo for liberado, tá? Bom, continuando. Para concluir... Para acessar o último capítulo, quando ele for lançado no dia 6, você precisa completar as seguintes partes essenciais do jogo. Galera, então prestem atenção. Como eles disseram que esse capítulo em questão, ele vai amarrar coisas que nós vivenciamos, né? Durante nossa passada pelo game, eles pedem... Nossa, mano, deixei a janela aberta, foi mal, galera. Deixa eu fechar aqui, senão o barulho de fora vai quebrar nós. Beleza. Então, eles pedem que a gente conclua algumas quests, alguns arcos, para não ficar perdido, não entender o que está rolando nesse último capítulo. Então, vamos lá. Ó, conclua a história principal, jurando lealdade a todos os distritos. Beleza? Isso aí é o básico. Conclua os arcos de Asgard e Jotunheim. Se você não fez, faça. São importantes. Melhore o seu assentamento para o nível 5 e construa o alojamento Jonsvikin. Faça isso. Mate todos os alvos da ordem e revele seu líder. Galera, basicamente, é coisa que quem já limpou, quem já zerou o jogo, platinou o jogo, mano, já fez muito mais que isso. Então, não é difícil, beleza? As coisas que eles estão pedindo aqui, faça que até dia 6, para já no dia 6, poder começar aí o novo conteúdo, beleza? Deixa eu arrumar a minha tela aqui, que ela está um pouco bagunçada. Tem como eu dar uma esticada nela aqui para ajudar vocês, quer ver? Aqui, aqui, aqui. Beleza, agora ficou melhor, né? Deixa eu apagar aqui o de trás. Beleza, ficou melhor, vamos lá. Atualizações de produção, festivais. Conforme o pós-lançamento de Valhalla vai chegando ao fim, nós temos algumas atualizações de produção para compartilhar. Nós não faremos mais eventos de festivais, beleza? Galera, acabou, já era, zerou os eventos que existiam lá no assentamento de Ravensthorpe, tá? Já era, não tem mais. Quem fez, fez, quem não fez, não vai fazer mais. Opa, peraí, 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 opa, opa, opa. Falei besteira, olha só. Para todos que não tiveram a chance de participar dos festivais, Yul, Ostara, Sigur Blot e Yos Coréia, Todas as, ah, olha aí, todas as recompensas dos festivais estarão disponíveis em todos os mercadores da Inglaterra depois que você concluir a missão a primeira noite do Samhain, arco de Gloucestershire. Então, beleza, galera. É, realmente não vai ter mais festival mesmo, tá? Tudo o que foi dado lá vai estar disponível em todos os vendedores depois que você fazer essa missão em específico aqui. Quem já terminou o jogo tá safo, suave. Isso vai dar oportunidade de adquirir as recompensas que você talvez tenha perdido em troca de prata agora. E como agradecimento por todo o apoio, nós também vamos adicionar... Ah, olha aí, ó. Nós também vamos adicionar recompensas novas em folha. Mais informações em breve. Então, assim, fora o que todo mundo que tá jogando o game, né, há um bom tempo, pegou, vai ter coisas novas também. Isso pra que a gente também tenha o que fazer, né? Não só a galera que não foi nos... Não foi. É, não foi nos eventos, né? Galera, isso aqui vai dar treta. Eu dei uma lida meio que por cima, mas quero ler os detalhes junto de vocês. Novidades sobre o NG+. Nós também queremos falar sobre um recurso muito requisitado, o New Game Plus, né, o NG+. O feedback da comunidade é o que nos incentiva continuamente a melhorar nossas experiências. Desde o lançamento de Assassin's Creed Valhalla, a equipe vem trabalhando duro em expandir a experiência principal do jogo. Vamos lá. Sempre levando em consideração o seu feedback. Lançar uma variedade tão diversificada de conteúdos nos últimos dois anos foi uma experiência muito emocionante e temos muito orgulho de termos compartilhado essa jornada com você. Assassin's Creed Valhalla foi produzido como uma experiência única da franquia Assassin's Creed, com estrutura diferente dos seus predecessores, oferecendo novas maneiras de interagir com o mundo e seus personagens. Ao investigar a implementação do novo jogo, né, o New Game Plus, NG+, hein, nós percebemos que a profundidade do jogo nos dava uma quantidade limitada de opções para deixar a rejogabilidade única e recompensadora. Ihhhh... Sabemos que essa notícia vai decepcionar os jogadores, mas esperamos que o novo conteúdo lançado nos últimos meses, incluindo experiências nunca antes vistas, como Saga Esquecida, tenha proporcionado uma experiência emocionante e desafiadora para aqueles que procuram um conteúdo difícil de cansar. Embora nós não iremos adicionar o New Game Plus em Assassin's Creed Valhalla, ainda temos mais conteúdos vindo aí. Galera, bateram o martelo. 100 NG+, para Valhalla. Quer jogar de novo? Novo save, brother. Nem lembro se tem como... Acho que tem como começar um... Tem, né? Cara, deu ruim. Não vai ter mesmo. E essa desculpinha dos caras aqui foi muito ridícula para mim, cara. Tipo, ah, beleza, galera. A gente não vai pôr, mas pô, olha quanta coisa a gente colocou aí. Inclusive a Saga Esquecida, ó, que você pode rejogar várias vezes. Vai lá ficar rejogando a Saga Esquecida 300 vezes aí para... Já que você não quer cansar de jogar o game e tal, não cansou, né? Vai lá na Saga Esquecida. Mano, sacanagem, tá? Eu, hoje o jogo está mais em conta e tal, eu sei, mas tem muita gente que pagou muito caro. Tem gente que pagou 500 pau no lançamento e tal. E não vai querer jogar uma única vez, tá? Eu, vou ser bem sincero. Eu, como eu produzi conteúdo de Valhalla por dois anos, terminando ele eu vou desinstalar e acabou. Lá pra frente eu instalo de novo e olha lá. Porque eu respirei isso por dois anos, eu estou empapuçado e tal. Mas tem o cara que, mesmo assim, pô, ele investiu 500 pau no bagulho, cara. 300 pau. E ele quer jogar mais vezes, porque ele realmente gostou do game acima de tudo, né? Zerou, já fez tudo que tinha que fazer, platinou, limpa mapa. Mano, eu conheço um cara que, se eu não estiver enganado, ele já platinou esse jogo três vezes, saca? Então, platinou todas as conquistas, sei lá, ele fez isso aí, tá ligado? E aí a questão é, um cara como esse quer jogar o game de novo, do zero, com todas as gears, upada, no máximo, ele não vai poder mais, porque realmente não tem NG+, e não teremos NG+, tá? Tá batido o martelo. Se vocês entenderam algo diferente do que eu entendi, podem comentar, eu não sou o dono da verdade, eu não entendo tudo, muito pelo contrário, eu sou bem cabeçudo e posso estar falando merda aqui, tá? Mas pelo que eu entendi desse texto aqui, é definitivo. Não teremos um NG+. Você que sempre me pergunta sobre isso, né, nos vídeos, cara, a resposta tá aqui. Eu entendi que não teremos NG+, tá? Eles poderiam falar que futuramente e tal, mas não, eles já falaram aqui, ó. Ao investigar a implementação do NG+, nós percebemos que a profundidade do jogo nos dava uma quantidade limitada. Tipo assim, mano, fodeu. A gente fez tanta coisa dentro do jogo que analisando agora um NG+, seria complicado e é isso aí, tá? Se você entendeu diferente, comenta aí. Vamos lá. Isso aqui é legal. O que está por vir? Estamos felizes em anunciar... Olha isso aqui é legal, galera. Estamos felizes em anunciar que a nossa última atualização vai adicionar outro recurso altamente requisitado pela comunidade. A opção de usar o seu capuz o tempo todo. Olha aí, galera. Finalmente. É uma pena porque vão adicionar isso no final do jogo. E pro cara... Ai, mano. E pro cara curtir isso aqui, ele vai ter que começar um save novo, né? Sem as gears dele. Mas enfim, olha aí, ó. Essa nova opção vai ser adicionada ao menu de opções do game, oferecendo uma chance de sempre ter o seu capuz equipado. Então, lá nas configurações do jogo, provavelmente... Sabe aquela configuração que a gente coloca? Ah, eu quero matar num hit kill. Não quero. É algo desse tipo aí. Provavelmente é o que eu estou entendendo. que a gente vai ter dentro do game, pra quando o Eivor, a Eivor, enfim, tirar o manto, o capuz possa permanecer. E aqui eles mostram, né? Um exemplo. Olha aí. Em alta qualidade até, legal. Olha a diferença, mano. É muito louco você ter o capuz o tempo todo. Pelo menos é algo que eu sei que vocês queriam. Eu também queria. Vocês pedem muito, falam muito sobre isso quando a gente faz algum vídeo onde o capuz é da hora, né? E você fala, puta, mano. Esse capuz poderia continuar no personagem e tal. Então, tá resolvido isso aí. Na atualização do dia 6, nós teremos uma opção nova que vai permitir isso aqui que vocês estão vendo, tá? Não será obrigatório a remoção do capuz quando Eivor tirar o manto. Eu achei bem legal, fica bem bonito e só alegria, mano. Pelo menos nesse quesito, né? Mal podemos esperar pra ver os seus melhores golpes em combate. Nós também temos mais algumas surpresas pra essa atualização, mas vamos guardá-las pra nossa despedida final. Então, tem mais coisa aí que vai rolar nessa atualização. Em nome de toda a equipe, nós gostaríamos de agradecer por todo o amor e apoio tal, pipipi, popopó, e é isso, galera. Então, ó, tá confirmado, beleza? Duas novidades. Duas novidades. Primeiro, que nós teremos, né, o último capítulo. É, literalmente é esse o nome mesmo. A última DLC vai se chamar o último capítulo. Dia 6 de dezembro. É uma atualização que vai trazer não só este capítulo, como vai trazer esse lance do capuz fixo, e vai também trazer novos itens nas lojas. Fora os itens que também já estavam presentes, né, nos festivais que também estão sendo encerrados, tá? Quem não pegou vai poder comprar por dinheiro no game, né, os moedas, os drachmas, o dinheiro do game. E nós que já pegamos tudo, podemos pegar coisas novas que também vão chegar. Com certeza, com essa atualização, vai chegar trajes novos. Cara, isso é fato. Nós vamos fuçar nos arquivos, sim. Se encontrar trajes novos, armas novas, eu vou estar trazendo e vou estar mostrando pra vocês. Basicamente, é a despedida de Assassin's Creed Valhalla. O que você achou dessas notícias? O que é mais bacana? O que não é pra você? Cara, comenta aí. Eu fico triste pelas pessoas. Eu não tenho pretensão de jogar de novo Valhalla. Como eu falei pra vocês, já empapuçou. Mas eu sei que tem muita gente que quer jogar esse game de novo, né? Então, assim, por essas pessoas, eu fico muito triste porque esse cara não vai poder fazer isso de novo da maneira que ele queria. Ele vai poder jogar o game de novo? Vai poder jogar o game de novo. Mas não save do zero. Ele não vai poder voltar no NG+, buscando por armaduras e brindes novos que só teriam no NG+, usando as gears, todos os ups que ele fez. Galera, Valhalla, é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, não gostei da notícia, mas pô, você gostou do vídeo? Gostou que a gente trouxe essa informação pra você? Deixa o like e compartilha o conteúdo, tá bom? Beijo no seu coração, sucesso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto